As seleções de Brasil-Chile, o Brasil vai jogar com o seu uniforme número 1, calções azuis, camisas amarelas, meias azuis. O Chile vai jogar com calção azul muito mais escuro, um azul marinho fechado com uma listra vermelha. Tá vendo entrando pelo outro lado o time chileno, o Brasil entra pela direita, o Chile entra pela esquerda, camisas vermelhas, também uniforme número 1 pro time chileno. Aí o trinho de arbitragem, a bandeira ali da FIFA, sempre ali o fair play, sempre a bandeira da FIFA, mostrando o cavalheirismo que é como deve ser sempre o esporte. Mauro Naves, boa noite Mauro Naves, o que se pode esperar dessa seleção brasileira? Uma pergunta difícil, nem o Parreira consegue responder direito. Boa noite Mauro. Exatamente Galvão, boa noite. O Parreira está muito confiante porque o grupo é talentoso, mas também está ansioso para saber se esse grupo já conseguiu se tornar uma equipe. Nesses 10 dias de preparação foram 3 coletivos, o time titular não venceu nenhum, ainda há erros de passe, problemas com entrosamento e a esperança de Parreira é que o talento supere todas essas dificuldades, Galvão. Muito bem, os times vão formando ali no centro do campo. O protocolo da Copa América não prevê execução dos hinos nacionais, nem de Brasil, nem de Chile. Apenas estão ali formados os dois times, você está vendo aí a jovem seleção brasileira, repito, a média de idade de 24 anos. Eric Faria e o Chile? O Chile vem com 5 jogadores que foram titulares no jogo desses 32 dias. O jogo do dia 6 do último mês, lá na cidade de Santiago, no Chile. O que você sentiu desse time chileno? Será que eles vêm para cima para tentar a vitória ou vão respeitar o time brasileiro? Boa noite Eric. Boa noite Galvão. Conversando com os jogadores chilenos, todos eles acham o empate um bom resultado. Mas assim como o Parreira, o técnico-juvenal Olmos também deu férias aos seus principais jogadores. Mesmo assim, esse time chileno é experiente, tem média de idade de 26 anos e meio, e conta com 5 jogadores que enfrentaram o Brasil pelas eliminatórias. Galvão. Muito bem. Aí você está vendo o trio de arbitragem, você vai vendo a torcida chilena. Em bom número a torcida chilena, está bem próximo do Chile. Nós estamos aqui ao sul do Peru, pertinho do Chile. Aí a torcida brasileira sempre presente em qualquer estádio do mundo. Vai ser um bom confronto. Enquanto isso, os peruanos vão ficar aqui assistindo e curtindo este Brasil e Chile. Vamos lá, confirmar as duas equipes. Vamos primeiro ao time do Brasil. A confirmação da seleção brasileira. Você vai ver aí os jogadores do Brasil. Júlio César, o goleiro número 1. Os quatro zagueiros, Mancini número 2, Luizão número 3, Juan número 4, Gustavo Neri número meia dúzia. O meio campo tem Dudu Cearense número 16, Renato número 5, Edu número 11, Alex, o capitão do time número 10 na ligação, Luiz Fabiano número 9, Adriano número 7, Carlos Alberto Parreira. É o técnico da seleção brasileira. Vamos agora ao time chileno, sempre um adversário complicado. Nunca é jogo fácil do Brasil contra o Chile. Vamos lá. Escalação do time chileno. Seleção chilena aqui. Como disse o Eric, deu folga aí para 4 ou 5 jogadores, mas tem um time mais experiente. Varas, o goleiro número 12, são quatro zagueiros, Vigaruel número 14. Os outros três jogaram. Fuentes número 3, Zolaca número 19, Pérez número 4, esse que sofreu o pênalti. Meio campo Acunha número 6, Melendez número 18, Valenzuela número 7, Cisternas número 16, na ligação Mirocevic, número 17, o único atacante, Gonzales, lá na frente, com o número 9, Ruben Almos, é o técnico do Chile. Walter Casagrande Jr., outro jogo, outra história. Vamos ver o que você pode esperar deste Brasil e Chile. O Parreira está ansioso. Você também, Casagrande. Boa noite. Boa noite, Galvão. Estou ansioso sim, porque eu gosto da escalação, eu gosto dessa equipe. Para quem fala que o Parreira é defensivo, eu também falo algumas vezes, a equipe é bastante ofensiva. Além de ter dois atacantes, dois centroavantes, tem um meio campo que joga mais do que marca, que tem mais característica ofensiva, e dois laterais que apoiam bastante, o Mancini e o Gustavo Neri. Tem que ter uma proteção, vai faltar entrosamento, mas eu gosto da equipe. E do lado do Chile, vai explorar sempre a velocidade. O Chile sempre jogou, principalmente contra o Brasil, explorando muita velocidade no contra-ataque. Vamos lá, vamos ver. Vamos ao trio de arbitragem, a confirmação do trio de arbitragem. O árbitro é mexicano. Ele se chama Marco Rodrigues, auxiliado pelo peruano Winston Riategi, e o boliviano Fred Witt. A arbitragem é sempre o assunto para Arnaldo Cesar Coelho. Diga lá, Arnaldo, conhece esse mexicano, Arnaldo? Não, só informações. É o árbitro mais jovem da Copa América, 30 anos, professor de educação física. A imprensa mexicana disse que é o melhor árbitro. Tem bom preparo físico, enfim, tem todas as qualidades. Se a propaganda for verdadeira, tudo bem. Agora, se for mentira, é uma propaganda enganosa, Galvão. Vamos ver. Vamos esperar para ver o que acontece, você está vendo aí. Comissão Técnica Brasileira vai autorizar, portanto, Marco Antônio Rodrigues. Esse é o nome completo. Marco Antônio Rodrigues. Nome do árbitro mexicano. Vai enrolar a bola, vai começar para o Brasil mais uma Copa América. O histórico do Brasil na Copa América, quando era campeonato sul-americano, o Brasil teve uma última conquista em 49. Passou 40 anos sem vitória. Ganhou no Brasil em 89. Depois não deu para o Brasil em 91, 93 e 95. Foi ser campeão em 97 na Bolívia. Depois foi ser campeão de novo em 99. Vai tentar mais um título agora. Rolou a bola e começa o jogo aqui em Arequipa, no Peru. Vamos identificando os jogadores chilenos. Primeira tentativa de ataque do Chile. A bola correu mais do que o Mirosevic. Primeiro tiro de meta para a seleção do Brasil. 14 graus nesse momento em Arequipa. Mais frio, mas não é nada exagerado não. É seco, estamos aqui na altura. Cidade encravada na cordilheira. É um frio gostoso. Valeu Alex, a primeira tentativa do Alex. O Alex com a braçadeira de cartão. Mais experiente de todos que estão em campo. Vamos esperar. Ele seja o grande Alex como foi, por exemplo, no último campeonato brasileiro no Cruzeiro. Ele que vai jogar agora na Turquia. Aí o capitão brasileiro Alex. Parece que está afim, hein? Está com vontade. Buscou a jogada com o Adriano. Aí Edu. Está sempre crescendo no conceito do técnico de Parreira. Renato. A abertura para a Mancini. A bola corre mais que ele. Tem aquele problema da altitude. A bola anda mais rápido, digamos assim. O ar é mais rarefeito, a bola anda mais rápido. Acontece muito do passe errado como esse. O jogador bate a bola imaginando que ela vai chegar no companheiro. Ela sai muito forte. Aí a tentativa do Chile no ataque. Lá o atacante Gonzales. Fez a cobertura a Luizão. Deixou a bola ir pela linha de fundo. É só tiro de meta para a seleção brasileira. E em virtude da transmissão de Brasil e Chile, não estaremos apresentando hoje a grande família e linha direta que estarão de volta na próxima quinta-feira. Galvão, e com relação à altitude, a seleção chilena fez dez dias de preparação no deserto de Calama, que fica a 2.600 metros de altitude, portanto até mais alto do que a Arequipa. De onde é o time do Cobreloa. Tem alguns jogadores do Cobreloa nessa seleção chilena aí. Aí Edu vem buscar. Tocou na frente para Adriano. A marcação já é dura em cima dele. Já há falta por trás ali na entrada do vídeo. Arruel. Primeiro jogo desse grupo C. Agora há pouco. Um para o Paraguai. Zero para a Costa Rica. De pênalti aos 42 do segundo tempo. Próximo domingo tem Brasil e Costa Rica. Mancini. Vamos ver quem encosta. Apareceu por lá. Luiz Fabiano. Não sei porque Luiz Fabiano passa uma grande partida. A tabela com Mancini. Lá vem cruzamento. A marcação por baixo. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio para o Brasil. O Brasil faz três jogos. É como a Copa do Mundo. Você tem um grupo de quatro. Dois se classificam em cada um dos três grupos. São seis os dois melhores mais bem colocados em terceira posições. Também aí nós temos quarta de final, semifinal e final. O emparceramento promete o Brasil e a Argentina. Ou para as quartas de final ou para a semifinal. E a Argentina vem com a seleção principal. Ontem ganhou de 6 a 1 do Equador. Vem bola para a área. Alex do cruzamento. Jogou para a área. Edu fez o toque de perna direita. A bola foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a seleção chilena. Esse que vai voltando aí é o Juan. É uma seleção jovem, mas muitos jogadores com experiência. Têm sido convocados constantemente. Caso do Luizão, do Juan, o Mancini também. O Júlio César. Renato, Edu, Alex, Luiz Fabiano. Como disse o Casagrande, também gosto da formação da seleção brasileira. E o Parreira disse claramente, disse para nós. Olha, estou empolgado com esse trabalho. Poucas vezes o técnico tem chance de fazer um trabalho, de preparar um time assim. Daí vão sair jogadores importantes já para as eliminatórias e com certeza para 2006. E o Parreira disse mais. Vai ter gente que vai se firmar nessa Copa para a Copa de 2010. Daqui a seis anos. Vamos ver, vamos acompanhar. Zero para o Brasil, zero para o Chile. Você viu a repetição do lance aí, a falta contra a seleção brasileira. Valenzuela está ajeitando para a cobrança. Aquele nove que você vê balançando o braço ali é o Gonçalves, número nove. Ele ficou pedindo, estava balançando o braço, pedindo o Fuentes na área número três. Valenzuela. Esse não deve ser lá do deserto de Calama, não deve jogar no Cobreloa, não. A bola também enganou ele. Você viu o técnico lá, a elegância do Comenal Olmos. Aí com calma sai o time brasileiro. Juan recebe. Edu encosta. Trabalhou, olhou. Luiz Fabiano se mexeu, vem buscar a bola. Toca atrás para Luizão. Mancini está pela direita. Aí recebe Mancini. Alex se mexe. Mancini de novo, complicou a vida para o Luizão. Com categoria, ele virou para o Juan, deixou a bola passar. Quase que ela sai. Estou dizendo que a bola corre mais do que o jogador está acostumado. Ele vê a distância dele, acha que vai chegar na bola e ela vai ir embora. Júlio César. Bateu para frente. Luiz Fabiano tentou, cortou de cabeça, Fuentes. Edu. Renato. Aí Dudu Cearense. Fique de olho nele. É ótimo o jogador esse Dudu Cearense. Está jogando no Japão atualmente. Arriscou, batou de longe, batou de muito longe o Adriano. A defesa fácil do goleiro Varas. É o Carlos Alberto Parreira, que é um técnico que jamais optou por usar termo. Está sempre ali com o agasalho da seleção. É assim nos clubes que ele dirige. E em todas as passagens do Parreira pela seleção brasileira. Edu. Trabalha pelo meio com o Renato. Ajeita no peito. É dura a marcação chilena. Ficou pedindo falta a Renato, o juiz mandou seguir. Lançamento para a velocidade de Gonçalves. Não vai chegar nunca. Apenas tiro de meta. Para a seleção do Brasil. Casagrande, você passou por esse drama de jogar na altitude? Essa coisa de não ter exatamente a noção do tempo e distância para a chegada da bola. Para fazer um toque na bola. Quanto tempo o jogador demora para se acostumar, Casagrande? Durante os treinamentos você vai se acostumando. E no jogo também, depois de uns 10, 15 minutos, ele já pega a noção. Saindo do chute a gola. O passe é meio complicado. Se sempre, como o passe é mais rápido, é mais em cima do jogador que você vai passar, você não tem muita noção. Às vezes você acerta, às vezes não. Mas o chute você pega muito rápido. Eu acho que o Brasil tem que utilizar isso. Tem jogadores que chutam bem de longa distância, tem que usar essa arma aí e aproveitar a altitude para isso. Aí o Brasil no ataque. Alex jogou para a área. Ninguém do Brasil por lá. Apenas o Olaha. Saindo com a bola dominada. Fez o toque na frente. Buscou por lá o contato com Cisternas. Esse é reserva. Está jogando porque o Gonçalves não... O outro Gonçalves, né? Do time chileno. Em dois Gonçalves. Isso, Márcio Gonçalves. Está machucado. Que é um dos principais nomes do técnico governal Omos. É a grande revelação do futebol chileno hoje. Está machucado. Deve jogar no próximo domingo. Aí sai tocando lá atrás do time brasileiro. Já passamos aí dos sete minutos. Primeiro tempo, zero a zero. Arequipa. Peru. Seleção brasileira. Futebol do Brasil começando mais uma Copa América. Do do Cearense. Gira para Luizão. Vem buscar o Adriano. A marcação é dura. Limpou bem o lance. Luiz Fabiano que deu ao lado dele. Tocou no Luiz Fabiano. O Adriano correu para a área. Olha, é bom os dois jogarem, viu? Porque o Wagner está no banco com uma vontade e está treinando uma barbaridade. Aí o Edu arriscou. Bateu para o gol. A bola pegou no Fuentes. Saiu o goleiro Varas para fazer a defesa. Esse Fuentes, ele se orgulha. E diz toda hora. Eu marquei o Ronaldinho. O Ronaldinho no jogo lá no Chile. E o Ronaldinho não fez gol. Não é isso que ele fala, Eric? É, ele se orgulha. Em todas as entrevistas, inclusive a imprensa chilena, se refere a ele como o marcador de Ronaldinho. Vamos ver hoje ele marcando o Luiz Fabiano aí. Encarou o Luiz Fabiano. Tocou no Adriano. Ele está marcando é o Adriano. Em cima do Adriano número 7. É, lá ele marcou o Ronaldinho, mas quem fez o gol foi o Luiz Fabiano, que hoje está em campo, né? Está certo. Está aí o Parreira. A bola saiu em lateral outra vez para a seleção chilena. Vamos já para nove minutos. O jogo começa corrido. Precisa ver se a galera vai ter gás aí para correr forte assim até o final, a 2.325 metros de altitude. Acunha. Toca de lado. O juiz marca a falta. Marcou a falta do Cearense. Esse 17 que você está vendo aí, Mirosevic. E a falta foi em cima dele ali. Você viu como o do Cearense chegou cometendo a falta. Aí vem o time chileno. Mirosevic. Começando atrás com o Melendez. Mais atrás. Esse é o Fuentes, ó. Descola o lançamento. Aí é para o Júlio César. Se ele quiser ou então deixar sair pela linha de fundo. Com as mãos já sai jogando. Com o Juan, você está vendo, voltando aí o Gonçalves. O Brasil ainda não achou o caminho certo para sair jogando, não. Estão enfiando a bola para o Adriano e o Luiz Fabiano. A marcação é dura em cima deles. Olha o Adriano. Mancini partiu lá pela direita. Alex olhou. Esse é que tem a responsabilidade de fazer jogar o time brasileiro. Luiz Fabiano. Renato. Toca bem. Gustavo Nery. Edu abriu aqui na esquerda do Nery. Bate bem. Uma bomba para o amigo. Ela chega rápido. Anda forte. Anda rápido a bola. Parece carne. Fórmula 1 neste domingo. Tem grande prêmio na Inglaterra. Luiz Roberto, Reginaldo, Leme e Pedro Massan. Vou trazer para você a partir das nove da manhã do domingo. Todas as emoções do grande prêmio na Inglaterra de Fórmula 1. Grande prêmio do Brasil. Esse ano será em outubro em Interlagos. Fechando a temporada. Vídeo Arruel. Faz o toque pelo meio. Este é Mirozevic. Se enrolou um pouquinho ali, mas conseguiu dar andamento ao lance. O Cisternas. Recebe por aí. Tem o Melendez. Tocou no Melendez. Buscou a jogada lá pela esquerda. No lateral, Pérez. A bola correu mais que ele. É lateral para o Brasil. E amanhã você vai conhecer as mais recentes descobertas sobre o poder de cura dos alimentos. Amanhã no Globo Repórter. É esse que vai ali para o baile de formatura o Rubenau Olmos. Você está vendo aí que o Brasil já finalizou três vezes e o Chile apenas uma. Edu. É difícil acertar esse lançamento. Com relação à atitude, Galvão, a grande maioria aqui já teve experiência. Agora, propriamente, aqui em Arequipa só estiveram o Maicon e o Diego na seleção sub-17. E o Renato com o Santos enfrentando o Cienciana. Muito bem. Informação do Mauro Naves. Olaha. Vai para a cobrança do tiro de meta. Bate forte de perna esquerda. É esse que ficou claro. O lance como jogador perde um pouco a noção da bola. Subiram na bola Luizão e Gonzales. Os dois no tempo errado. Nenhum dos dois achou a bola. Trabalha aqui pela direita. Mirosevic. Este é o Valenzuela. Gustavo Neri chegou tomando. O árbitro mexicano entendeu como falta do Gustavo Neri. Foi falta, Arnaldo? Foi falta. O árbitro demonstra boa colocação. É um árbitro que tem uma postura boa. Enfim, tem presença. Isso agrada. E tem um penteado engraçado. E um apelido também. Tique Drácula. O pequeno Drácula é assim reconhecido no México justamente por causa desse penteado que o Galvão falou. O cabelo faz uma espécie de uma flecha no meio da testa. Vamos ver daqui a pouquinho vai aparecer uma imagem dele aí. O pequeno Drácula. Isso é apelido, amigo. O Marco Antônio Rodrigues do México. Aí Mancini. Brasil toca a bola. Tenta ficar com a posse de bola. Edu já olhou o Gustavo Neri. Fez boa abertura para Gustavo Neri. Adriano e Luiz Fabiano na área. Ele tenta o lance individual. Fez bonita finta. Fechou. Veja a Ruelo. O árbitro estava em cima. Correia e corre. Estava em cima da bola. O Marco Rodrigues. O Brasil ficou pedindo impedimento. O Juan se antecipou bem. A bola vai sair pela linha de fundo. Vai ser apenas tiro de meta para a seleção chilena. Globo a gente se vê por aqui. Coca-Cola. As mini garrafas que vão unir o Brasil. Aí o Alex. Olha o lançamento para o Adriano. Outra vez a bola correu muito. Outra vez a lateral. Está vendo aí a torcida chilena? Está em cima do banco de reserva do Brasil. Ele deve estar tormentando ali a vida. da comissão técnica dos reservas brasileiros. Edu tentou sair pelo meio. A sobra de Valenzuela. Como disse o Casagrande, eles tentam sempre jogar na velocidade. Edu saiu da falta. Fez o toque. Veio buscar Luiz Fabiano. Domina bem. Não consegue virar para encarar a marcação. Toca outra vez para o Edu. Olhou o Mancini do outro lado. Começou com o Dudu Cearense. Daí para o Renato. Mancini bem aberto pela direita. Alex encosta. Pede. Recebe. Sai da marcação do primeiro. Aí o Alex botou na frente. Luiz Fabiano girou por trás da defesa. Ele passou girando por trás da defesa. Aí não tem como o Bandeira errar o impedimento, né Arnaldo? É, o impedimento foi bem marcado. Você está vendo a repetição que ele estava na frente no momento do passe. Portanto, acertou o assistente. Eu dizia isso, né, Casagrande. O jogador tem que entender que ele não pode girar por trás da defesa. Ele tem que girar pela frente. Toda vez que ele girar por trás da defesa, vai estar impedido. Não é isso, Casagrande? É, é isso. Mas o zagueiro foi inteligente. O zagueiro percebeu que... O Luiz estava junto com o zagueiro. Quando o zagueiro percebeu que ele ia passar por trás, ele se adiantou e deixou o Luiz Fabiano em impedimento. A bola saiu cheia de efeito e defeito. Lá atrás o Olaha. Começa pela esquerda com o Pérez. Lançamento na frente. Mancini escora de cabeça. Aí o Renato. Gira bem. Tentou evitar a saída, não deu. Lateral para o Chile. A torcida chilena ali. Lançamento embaixo, um pouquinho para a esquerda do Banco de Reservas do Brasil. Até esse momento nós temos 16 passos errados. 7 do Brasil, 9 do Chile. São 16 passos errados em 16 minutos. Essa é a bola da bola correu demais. Vigio Arruel. Busca a jogada pelo meio. Recuada mais atrás para Melendez. Tentativa de tabela. Bobeu ali o Dudu Cearense. Olha a chance do Chile. Saiu o Júlio César. Ele salvou o time do Brasil. Cresceu para cima do Gonzales. Teve tudo para fazer o gol. O número 9, Gonzales, da equipe do Chile. Saiu com decisão o Júlio César. Quer ver? Olha só. Bobeira da defesa. Ele nas costas do voa. Júlio César saiu com decisão. Cresceu para cima dele. Fechou o espaço. E evitou a melhor chance de gol até aqui. E foi do Chile. Vem bola na área brasileira. Qualquer time do Brasil é sempre um drama. Bola levantada na área. Vamos ver. O Luizão está se estranhando ali com o Olaha. Zagueiro de um lado, zagueiro do outro. Lá vem cruzamento. Edu. Ajudando. Tirou de cabeça. O Chile está gostando do jogo. Está pressionando o time brasileiro. O lançamento sai mal feito. E o Júlio César domina. Diga a casa. Duas coisas não estão me agradando. Uma é a dificuldade de saída de bola. Tem o meio campo do Brasil. O meio campo que sabe jogar. Eles não estão se apresentando. Dá uma olhada. Eles têm que tocar para o lado. O Juan toca para trás. Muitas vezes eles esticam a bola para frente. Porque não tem ninguém no meio para buscar. Já dão logo no centroavante. E é bem marcado. E outra é a marcação. Muito espaço. Por isso que ele conseguiu dar aquela cavadinha nas costas do Juan. Estava sozinho na frente da área. Ninguém marcando. Aí vem o time chileno. O Parreira disse para a gente. Que ele acha que esse vai ser o jogo mais difícil do Brasil na Copa América. Exatamente pela falta de entrosamento. Que a tendência é o time melhorar com o andamento da competição. Ele chegou a dizer que ele acha mais complicado de se classificar em primeiro do grupo. Do que chegar a uma decisão da Copa América. Pintou o primeiro cartão amarelo. Cartão amarelo para a Vigaruel. Ele entrou em cima do Edu. Quer ver? Pegou o tornozelo. Estou sentindo o Edu. Cartão amarelo para a Vigaruel. Esse aí. Brasil já vai para o ataque. Adriano abriu lá pela ponta direita. Tem Mancini com ele. Tocou no Mancini. Tentou a finta. A marcação veio dura. Mancini se atrapalhou. Se enrolou. E cometeu a falta. É sempre bom lembrar, né, Casal Grande? Que na Itália o Mancini joga como meia, né? Ele vai ter que ter um período de readaptação. Aí é jogar de lateral, né? É. E o meio campo tem que ajudá-lo nisso daí. Na marcação, principalmente. A tendência dele é sempre apoiar. Sair para o apoio. Entrar na diagonal. E o meio campo tem que fazer a cobertura. Para isso, tem três jogadores que estão ali meio posicionados como volantes. O Dudu, o Renato e o Edu. O Edu está do outro lado. Mas o Renato e o Dudu podem fazer essa cobertura. O Edu ficou pedindo a falta. O juiz não deu, Arnaldo. A falta em cima do Adriano. E o Edu já foi ali dar uma dura. No ato. Aliás, Maruná ficou aí numa indecisão quem seria o capitão. Acabou sendo o Alex, que os jogadores também estavam preferindo o Alex, mais experiente. Mas... Mas... 51 vezes convocado para a seleção brasileira. Está me pedindo, Arnaldo? Não estava, não. O Bandeirinha da Bolívia, Fred Wittler, errou nesse impedimento que o Arconi Gustavo Mery. Nós vimos a repetição do Manso. Errou. É, não estava, não. Aí o Pérez. Tenta trabalhar lá pela esquerda do time chileno. Vamos chegando a uns 20 minutos. Primeiro tempo, 0 a 0. Cruzamento para a área do Brasil. Toque de cabeça. A bola vai passando. Vai direto para a linha de fundo. Nem saiu. Pegou ali na bandeira. Pegou ali no pau da bandeira e nem saiu. O Edu se enrolou quando chegou na bola. Chegou com a marcação em cima dele. Outra vez é lateral para o time. Aí o Edu. Aperta na marcação. Bota no chão. Movimenta para Luiz Fabiano. Tentou de cabeça o contato na frente com o Adriano. Chega Gustavo Nery. Recupera. Edu de novo. Começa complicado ali para o Edu. Olá, Rá. Gira com o Pérez. Você diria a essa altura, Casa Grande, que o Chile tem mais o domínio do jogo? Eu diria sim. Eu diria que o Brasil está em dificuldade para sair jogando com a bola. Tanto que os dois atacantes estão indo lá no meio. Quando você vê dois centroavantes, como Luiz Fabiano e Adriano, jogando lá no meio do campo, indo buscar, é que está difícil da bola chegar lá na frente. Isso é errado, porque eles não têm essa característica. Eles vão perder o poder ofensivo que o Brasil está apostando neles. E nesse momento o Chile está melhor. Olha o Luiz Fabiano onde está. Onde é que ele vem buscar? E o problema é que tanto um como o outro, Luiz Fabiano ou Adriano, quando eles pegam na bola, esse que você está vendo voltando aí, o Olá já está... Está grudando. Está grudando ali, junto do Luiz Fabiano. E o Suentes está colado no Adriano. E o Parreiros está gritando que o time está muito atrás. É isso aí, o defeito maior é esse. Quer dizer, o meio campo tem que sair. Os três que estão ali do volante, o Dudu, o Renato e o Edu, tem que empurrar um pouco mais o Alex para frente, para ele encostar nos dois atacantes. E a defesa sair um pouco mais, ficar mais compacto. Tem um bloco atrás e os dois atacantes andam à frente. Por isso que eles estão voltando até o meio campo. Olha aí, ó. Você viu, chegou ali. O Luiz Fabiano já chegou à marcação em cima dele. Já ficou tudo complicado. Renato trabalha lá pela direita. Aí o Mancini. Se posicionou para receber de volta. Luiz Fabiano prendeu o lance. Começa com o Edu. Tem Gustavo Nery na esquerda. Adriano aparece. Um toque ali de efeito. Não é a sua, Adriano. O seu negócio não é esse aí, voltar para dar toque bonito atrás, não. Olha o Juan na marcação. Se enrolou e vai tomar cartão amarelo. Cartão amarelo para Juan. Mostra para ele o Marco Rodrigues. Está certo o cartão, Arnaldo? Está certo. Perdeu da corrida. Depois por trás deu um toquinho. Cartão amarelo bem aplicado. O Zadino não viu a intenção da falta. Não viu as pernas se enrolando ali. Quer dizer, falta existiu. Mas para cartão? 22 minutos. Mirosevic vai para a cobrança. Você vê ali o Júlio Batista. Está conversando ali no banco de reservas da seleção brasileira com o Bordom. O Bordom foi a opção para ficar fora. E o Júlio Batista machucado. Ele e o Cleberson. Olha o cruzamento. Bola para a área. Subiu o Juan para tirar de cabeça. O Brasil tem no banco de reservas. O Fábio, o Michael, o Cris, o Diego, o Felipe, o Ricardo Oliveira e o Wagner. O Júlio Batista e o Cleberson está machucado. Olha o Chile. Se jogou um jogador chileno, o juiz deu o pênalti. Deu o pênalti o Marco Rodrigues. Na tentativa do Valenzuela. O quarto hábito ali manda o Olmos voltar. E eu estou querendo ver de novo. Arnaldo, veja lá. Pênalti do Edu. Sem nenhuma dúvida. Ele vai no corpo do adversário, bota o braço para cima. Se ele não quer ir na bola, deixa o adversário passar. Já que ele foi no corpo, fez pênalti. Pênalti foi marcado. Quer dizer, não teve toque de perna por baixo de nada. Só o fato de ir para o corpo ali caracteriza o pênalti, Arnaldo. Claro. Ele foi e deu uma trombada no jogador. É proibido. Se ele não quer ir na bola, vai ficar parado. Não, no momento que ele vai em direção ao adversário, esquece a bola e derruba o adversário, é trombada, é a falta mais clara. Pênalti bem marcado. 24 minutos, primeiro tempo. Vamos ver quem vai para a cobrança ali. É o Gonçalves. Ele contra o Júlio César. A precha aí, Júlio. Quem sabe você pega. Gonçalves contra Júlio César. Pênalti a favor do Chile. Autoriza o atro. Vai o centroavante. Partiu o Gonçalves. Bateu, é gol do Chile. Mandou voltar. O gol do Chile no jogo. Mandou voltar. Aos 24 minutos, tá valendo não. Vai voltar. Houve vazão dos jogadores. Aliás, foi o modo agora. Houve vazão dos jogadores. Tá certo. O jogo Colômbia e Venezuela. O pênalti que deu a vitória à Colômbia. O Márcio Rezende Freitas também mandou voltar. Vamos ver. Vai pra cobrança de novo, Gonçalves. Mais uma chance pra você, Júlio César. Primeiro ele bateu muito bem, né? Júlio foi pro canto certo, mas não deu. Vamos ver se tem invasão de novo. Vai lá, Gonçalves. Ele, Júlio César. Capricha Júlio. Partiu. Bateu pra fora. O Beckham fez escola. Meteu por cima do gol. Meteu longe do gol. Vibrou a torcida brasileira. Aí, ô Luizão. A diferença com a Colômbia é que naquele jogo da Colômbia que eu me referi, ele mandou voltar aí na segunda. A Colômbia fez o gol. Já ficou implícito, né? Se eu disse que a Colômbia ganhou de 1 a 0 com o gol de pênalti. Fica claro que a bola entrou na segunda cobrança. 25 minutos. 0 a 0 Brasil e Chile. Deu sorte o Brasil porque o Atman mandou voltar a cobrança e depois o Gonçalves bateu forte. Tá irritado o Olmos aí. Deu sorte o Brasil, mas não resolve o problema brasileiro não. Precisa começar a jogar. Ó o Adriano, rapaz. Aí o Renato. Abriu pra Mancini. Vamos ver se esse pênalti contra o Brasil acorda o time brasileiro. Vamos, Alex. Luiz Fabiano fez bom o toque pra Renato. Tenta chegar o time do Brasil. Alex faz o domínio. Tentou sair da marcação ainda, Alex. Sai de dois. Trabalho. Olhou. Deixou curtinha. De lado. Pra Edu. Gustavo Neri partiu. Ele tentou o lançamento. Nas costas da defesa. Cortou Valenzuela. O An saiu na marcação. Saiu pra dar o bote. E o Gustavo Neri chegou certo na bola. Esperto chutou nas pernas do Gonzalez. E a lateral para o Brasil Globo. A gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. E lá vem o Chile de novo. Esse aí que tomou o pênalti. Se deixar ele vai partir toda vez pra área. É ligeiro esse Valenzuela. Lançamento na frente. Não deu pro Luiz Fabiano. Quem bateu lá atrás foi o goleiro Varas. É lateral para o Brasil aqui no meio de campo. O Galvão. 0 a 0 Brasil e Chile. Teve pênalti a favor do Chile. O juiz mandou voltar a primeira cobrança do Gonzalez. Ele tinha feito. Na segunda ele jogou longe do gol. Diga a casa grande. É, você falou que ele tá indo pra cima. Ele vai pra cima sempre. Se o Brasil não diminuir o espaço da marcação, deixar o jogador do Chile dominar e não fazer isso que eles estão fazendo, nenhum jogador brasileiro domina a bola tranquilamente. Os do Chile sim. O Brasil tá chegando sempre atrasado. O jogador domina. Aí que vai chegar o jogador brasileiro. Aí dá tempo de enfiar uma bola de partida em velocidade. De achar um espaço pro lançamento. E o Brasil tá dando isso. Tem que diminuir o espaço. Sempre tem o do Chile sozinho. Depois chega o jogador brasileiro. Você viu lá que teve ali um certo desentendimento entre o Luiz Fabiano e o Fuentes. Aí tem que marcar essa saída de bola. O Laja. Tá jogando com muita tranquilidade o time chileno. O Chile domina o jogo. O Brasil tá posicionado atrás. Muito jogando na defesa. Dá a impressão que o Chile é o Brasil e que o Brasil é o Chile. Tá bom não. Aí Valenzuela. Cruzamento pra área. Olha o Chile chegando de novo. Juan fez o corte. Pode ganhar. Tem tudo pra ganhar. Mas tá com uma postura muito... Não vou usar uma expressão forte não. Tá sem coragem. Aí o Luizão domina. Luiz Fabiano tenta. Já ficou claro, Casalino, que essa bola direto do zagueiro pro atacante não tem espaço nem pra dominar. Não, não funciona. Porque eles estão jogando. O Chile tá marcando muito melhor pro Brasil. Na realidade, o jogo, com a bola rolando, quando o Brasil pega na bola, tá igual. O Brasil tá mais lento do Chile, mas é mais técnico. Só que na marcação, o Chile ganha uma vantagem. Aí sai com mais velocidade. Aí que coloca o Brasil em dificuldade. A diferença é a marcação mesmo. O Chile marca melhor. Acho que eu achei a expressão certa aqui. Me ajudaram aqui. Tá acanhado o time brasileiro. Primeiro jogo. Tá bom. Tá acanhado. Acunha virou o jogo. Aí o domina do Pérez. Saiu o Luizão. Tome chutão pra frente. Lá atrás da preocupação do Guilherme Varas. Saiu jogando com o Fuentes. O Brasil fica esperando a marcação do meio campo pra trás. Aí tem facilidade pra trabalhar o Chile. Vai começar a marcar aí. Acunha. Botou pra frente. Luan saiu. Tentativa do Adriano. Levou a vantagem. Foi seguro. Ganhou da falta. Ainda ele. Cruzamento bonito. Lança. Agora passou. Na frente do Luiz Fabiano. Essa foi boa do Adriano. Viu? Porque ele ganhou na força física. O zagueiro segurou. Ele se livrou. Olha o Parreira ali fazendo gestos ali. Tudo isso aos 30 minutos. Primeiro tempo. O 0x0 está começando a Copa América. Domingo que vem. 5 da tarde. O horário oficial de Brasília. Brasil e Costa Rica. O Parreira aplaudindo ali a jogada do Adriano. Alex. Tentou botar na frente. O Alex foi pro chão. Pediu a falta. O juiz deu. E dali pro Alex é uma boa. Dali pro Alex é uma boa. Ele pega muito bem na bola. A falta parecida com o pênalti, né Arnaldo? Vai no corpo é falta, né? Exato. O jogador joga a bola lá frente. E pra não perder a viagem. Você dá uma trombada é falta. Sobre o pênalti que voltou, voltou porque a área foi invadida pelos jogadores. Tanto do Chile quanto do Brasil. E qualquer que fosse o resultado, quando a invasão é dupla, tem que repetir o pênalti. Tá certo. Se fosse só do Brasil, valia o gol, né? Exatamente. Barreira tá muito próxima ali. Os brasileiros tão reclamando. Alex pra cobrança. Vai ser com ele. 31 minutos. Quem sabe agora? Mancini perto da bola. A barreira continua próxima. Gustavo Nery fica por lá na barreira. Vamos ver o Alex. Capricho, Alex. Ele e Mancini. Autoriza o atro. Partiu o Alex na cobrança. A bola veio na direção do canto direito. Olha o que o Parreira tá dizendo. Fica, fica. O Parreira não tá querendo essa marcação no campo de defesa. Ele tá pedindo pro time ficar na frente pra marcar. Aí por outro ângulo, você vê que a bola... O goleiro também... Não foi. Porque se ela vai no gole, ele também não ia. Edu. Sentiu o tornozelo de novo. O Villaruel já tem cartão amarelo. Entrou por baixo ali. Se ele não tivesse cartão amarelo, garanto que o juiz tinha dado o outro pra ele agora. Ou seja, o primeiro. 32 minutos. Aí, torcida brasileira. Alex demora pra cobrança. Edu veio buscar. Tocou mais atrás do do Cearense. Vira no Mancini. Ele vira passando primeiro pelo Luizão. Agora a bola chega no Mancini. Olha como aperta a marcação o Xilio. O Xilio vai marcar a saída de bola do Brasil. É isso que o Parreira quer que o Brasil também faça. Gustavo Ler tão aberto aqui que tá fora de campo. Edu. Gira bem no Luizão. Melhora um pouco o time brasileiro. Os volantes começam a aparecer. Mancini tenta a finta. Insistiu no lance. A bola saiu. E o Bandeira dá lateral para o Xilio. Globo a gente se vê por aqui. Drama. 19 horas. O horário oficial do Nananana. Quem faz o domínio é Mirosevich. Limpa bem o lance. É bom jogador do Mirosevich. Colocou no Gonzalez. De volta com o Mirosevich. Chegou bem no bote ali o Luizão para fazer o corte. O lateral é para o Xilio. Definindo esse lance nós vamos pedir ajuda dos nossos amigos que sempre participam. Acessando a página de futebol da Globo na internet. Depois da decisão desse lance. Da definição desse lance. Pérez botou na frente. Chegou por lá Mancini. O juiz paralisou e marcou falta do Mancini. Então vai todo o time do Xilio para a área. Mancini abre os braços e reclama que não fez falta não. Mas houve a falta. Foi empurrado o jogador chileno. Ali ó. Recobrança para a área brasileira. Vamos ver. Quem é que vai tirar essa? Bateu direto. Foi o próprio Júlio César quem tirou. Saiu para meter um soco na bola. Veja só. Mão esquerda. Fui fechado. Meteu pela linha de lado. Lateral para o Xilio. 34 minutos. 0 a 0. Gustavo Nery aperta. Chega do Dulce Areia. Se tira na boa. Carrega. Esse lançamento aqui não leva a nada. A Bolo tem que brigar pela bola ali no Fabiano. A bola não saiu não. Estavam ele e Adriano juntos aqui como se fossem... Dois alas. Falta. Chegou empurrando por lá Mirosevic. Vamos lá. Pergunta da internet. Vamos ver. Está aí. Jogando sem suas estrelas o Brasil. Poderá enfrentar a gente de igual para igual. Quem pergunta é o Rogério Cabral de Taguatinga. Pergunta para o Casa Grande. Já já o Casa responde. É bom lembrar que pelo imparceramento... Por exemplo, se Brasil for primeiro do grupo, Argentina segundo, Argentina primeiro, Brasil segundo... Eles se pegam já nas quartas de final. Se os dois ficarem primeiro do grupo... E ganharem na quarta de final, vão jogar na semifinal de qualquer forma. É uma forma do regulamento, isso acontece sempre, preservar o time da casa. Tirar Brasil e Argentina do caminho da seleção peruana. Olha o Chile. Tocando bem a bola. Valenzuela pela direita. É bom jogador. Fez a finta. Entrou na primeira dele. Edu, você já fez um pênalti nele, Edu. Cuidado. Saiu bem o Edu. Tocou na frente. Foi falta. Foi falta em cima do Luiz Fabiano. O Olarra vem fazendo a falta lá do campo de defesa do Chile. Vai tocando o time chileno, Edu. Partiu o Adriano. Lançamento é pra ele. Ele gosta assim da velocidade, caído pela esquerda. Luiz Fabiano no meio. Alex também. Mancini do outro lado. Tocou bem no Alex. Capricha, Alex. Bate pro gol. Soltou lá atrás o goleiro Varas. E ficou sentido o jogador chileno, hein? Bola jogada pra fora do propósito. Depois que o Alex bateu, quer ver? Olha só o lance, meu. O Pérez. Olha só. Bateu. E o Alex caiu. Deitado em cima do tornozelo. Deve ter torcido o tornozelo ali. O jogador chileno. Casa Grande. Essa jovem seleção. Dá pra enfrentar a Argentina de igual pra igual. A Argentina veio com todos os principais jogadores. Porque a cabeça do Bielsa tá penduradíssima. A corda tá no pescoço. Tá faltando apertar. E sabe o que que disse? O irmão do Bielsa, que é chanceler da Argentina, ele disse a seguinte frase. A torcida e meu irmão estão divorciados. Se ele não ganhar a Copa América é melhor ele sair. O irmão dele disse isso. E tem o Bianchi solto aí, né? Que saiu do boco. Bom, eu acho o seguinte. Se o Brasil for primeiro colocado, vamos viajar na possibilidade maior. O Brasil primeiro colocado e a Argentina também. Eles vão se enfrentar na semifinal. Se chegar a ser isso, o Brasil vai estar com moral. Esses jogadores vão estar mais confiantes. Acho que o Brasil pode jogar sim. De igual pra igual com a Argentina. A Argentina veio com o time principal. Mas esses jogadores fazem parte também da equipe principal do Brasil. Não são os titulares. Mas podem ganhar moral durante os jogos aí, durante a competição. E se chegar a enfrentar a Argentina, eu acho que dá pra jogar tranquilamente. De igual pra igual sim. Eu acredito nessa equipe. Não tá bem hoje. Eu espero que melhore. Espero que classifique. E chegue até a final. E passando por cima da Argentina. Sem problema, sem problema algum. Ou melhor. Sem problema algum não. Com muitos problemas. É porque enfrentar a Argentina nunca é sem problema algum. Mas dá pra enfrentar. O Equador que eu diga, né? A Argentina despejou um caminhão pra cima do Equador ontem. 6 a 1. Galvão. Diga. Você falou num time mais acanhado. Vale lembrar também que três jogadores estão jogando pela primeira vez na seleção principal. O Dudu Cearense, o Gustavo Neri e o goleiro Júlio César. Mas acho até que já passou essa fase, viu? O time já tá solto agora. Agora já, inclusive, o Chile já não tem mais o domínio, não. Aí o Gonzalez. Chega o Mancini. Toca na bola. Recupera para o Brasil. 38 minutos. Agora tudo que o Bielsa precisava na vida era um irmão que fosse chanceler da Argentina e desse uma declaração dessa. A Argentina trouxe o time principal e a Argentina vinha um drama. Não tá jogando bem o time. E há 11 anos a Argentina não ganha nem para o ímpar. O último título da Argentina foi a Copa América no Equador em 93. E tem cartão amarelo. O Alex. Cartão amarelo pro número 16, Cisternas. Ele atingiu o Alex. Ajuda a cobrança. Vamos pra 39 minutos. 0 a 0. Tabela boa. Capricha a Mancini. Mas a bola sai rápido, né? Problema da altitude. A bola sai muito forte. E o Brasil perde o melhor ataque que fez até agora. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú. Venha ser cliente do banco feito para você. Lateral para o Brasil. Vamos pra 40 minutos, primeiro tempo. 0 a 0. Dizem que o Parreira várias vezes falou. Esse vai ser o jogo mais difícil. Eu tenho certeza que o Brasil vai jogar melhor contra Costa Rica. Melhor contra o Paraguai. Porque é a chance que ele tem do time se acertando. Já que não teve nenhum jogo amistoso. Aí o Gonzalez. Tocou o Casagrande. Acho que esse time tem condições de render muito nessa Copa América. Luiz Fabiano. Adriano. Tocou pro Alex. A sobra é do Edu. Já melhorou o time brasileiro. Já é outro jogo. Gustavo Nery. Alex tocou errado. Quando tocou já estava por ali no lance. O Melendez. Tenta sair o time chileno. Tome bola pra frente. Se estranharam ali o Mancini e o Dudu Cearense. Renato. Dominou e já encarou o ataque. Já fez boa abertura. Melhora bastante o Brasil no final do primeiro tempo. Adriano. Luiz Fabiano na área. Ainda ele bateu direto pro gol. Pegou mal na bola. Jogou direto pela linha de fundo. É só tiro de meta. Amanhã depois do Globo Repórter. Do Globo Repórter você vai conhecer as mais recentes descobertas sobre o poder da cura dos alimentos. Isso no Globo Repórter. E logo depois do Globo Repórter as loucuras do sexo frágil. O time tá posicionado mais à frente em Casa Grande. O Parreira pediu pro time se posicionar mais à frente. E no que o time se posicionou mais à frente melhorou. Aí era normal que melhore, né? Porque não existe mais no futebol. Não cabe mais uma equipe querer jogar e deixar a outra jogar. Não pode deixar jogar e jogar. Era o que o Chile vinha fazendo. O Brasil não. Queria jogar como não tinha a bola e deixava o Chile rolar. Agora marcando em cima como agora. Olha a dificuldade que tem o Chile. É chutão pra cima. Pegar a bola no Brasil e sair pro jogo que tecnicamente é melhor. É, se o Brasil tava com dificuldade de sair da marcação, teoricamente o Chile vai ter mais dificuldade ainda. 41, vamos pra 42 minutos. Daqui a pouco o show do intervalo pra você. O show do intervalo nós vamos ver. Mais uma reportagem da série, os 10 anos do Tetra. Hoje vamos ver. Ricardo Rocha e Romário. Corre muito esse Valenzuela. Atormentando a defesa brasileira. Olha lá como ele meteu de propósito nas pernas do Rua. Pra ficar com a cobrança do escanteio. Valenzuela. Número 7 do time chileno. Ele joga no América do México. Não é novo não, tem 29 anos. Quer dizer, não é novo o futebol. Não é menino pro futebol, né? Novo é até demais. Olha o cruzamento, bola pra área. Luiz Fabiano tirou ajudando a defesa. Tive a impressão que tava impedindo o Gonzalez. E deu a impressão que ele vinha voltando. Olha o Adriano e tal. Bateu pra frente. Não deu pro Alex. É lateral. Globo a gente se vê por aqui. Vivo! Pacotes de minutos ideais para toda a família. Puta demora na cobrança do lateral pro time do Chile. Aí vem o Chile de novo. Edu. Alex partiu. Limpou bem o lance. Tocou no Mancini. Veio o Brasil pro ataque. Cruzamento, bola pra área. Mergulhou, foi e te estirou de cabeça. Não era o Mancini nada. Era o Renato que tava aberto ali pela direita. Aí o Renato aí pra cobrança. Agora sim é o Mancini. Edu Cearense. Toca logo no Edu. Isso. Tocou no Edu. Jogadores estão se mexendo mais. Gustavo Nery. Mas ninguém encosta pra jogar com ele. Alguém tem que aparecer aqui. Senão ele vai ter que tentar resolver sozinho. Agora apareceu o Edu. Sai jogando com o Luizão. Mancini aberto lá pela direita. Gira a bola o time brasileiro. Luiz Fabiano aparece. Recebe. Já tá a marcação dura em cima dele. O Casagrande eu tenho aqui uma tese de uma ideia aqui. Luiz Fabiano. Ele vai ter que reaprender a jogar o futebol. Ou seja, a se posicionar em campo. Ele ficou tão famoso. Que ele tem que sempre no mínimo um colado e um na sobra. Às vezes são três. Ele tem que mudar um pouco o futebol dele. Não é mais o jogador que encarava um só na marcação. A marcação é muito dura e muito pesada em cima dele. Pois quero saber do Casagrande. Talvez até no intervalo. Como é que o jogador faz pra achar o espaço no campo na circunstância como essa. Chegou pra fazer o corte por Alívio e Jaruel. Lateral para o Brasil no ataque. 44 minutos. Outra vez lateral para o Brasil. Aí o Gustavo Neri. Adriano brigou pela bola. Pulou, pediu a falta. O juiz disse que é apenas lateral para o Chile. A marcação hoje é muito mais pesada em cima do Luiz Fabiano do que era há dois, três meses atrás. Ele vai ter que mudar o jeito de jogar, né, Casagrande? Vai ter que mudar. Vai ter que se movimentar. Mas fazer coisa diferente. Ele tem que fazer coisas hoje que ele não estava fazendo antes. Ele tem que evoluir, né? Evoluir sempre. Porque a marcação vai ter sempre pesado. E hoje o espaço é diferente. Ele divide com o Adriano. São dois centroavantes. Olha o Adriano, lindo lance! Abriu o espaço. Bateu pro gol. É a terceira tentativa de finalização do Adriano. E essa passou perto. E marcação dura por marcação dura. O Adriano tá rendendo mais, hein, Casagrande? Tá, o Adriano se adaptou melhor a jogar com dois centroavantes ali. O Luiz Fabiano tá tendo dificuldade. Ele tá muito preso. Ele só sai em vertical pra receber a bola. O jogador marcando atrás dele. Ele não se mexe pros lados. Ele tá sendo uma presa mais fácil pra defesa do que tá sendo o Adriano. O Adriano tá melhor. Olha o Brasil tocando bem. Edu no Alex. Alex no Edu. Edu pra ninguém. Luiz Fabiano partiu pra direita. O Edu lançou pra esquerda. Vamos pra 46 minutos. Vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Um minuto. Não apareceu de uma placa. Um minuto. Ok. Eu que não vi. Então pode terminar. Se é um minuto, levanta o braço, apita e termina. Aí está. Final do primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para o Chile. Brasil sai no lucro. Perdeu um pênalti o Chile. Quer dizer, o Gonzalez fez. O Juiz mandou voltar. Depois ele bateu pra fora. E depois que o Brasil melhorou. Os jogadores chilenos ficam ali no meio campo pra esperar o Juiz passar. Se reúne ali no meio campo. Zero Brasil, zero Chile. O final do primeiro tempo. Vamos lá. Mauro Naves, zero e o que faria? Legal. Foi muito rigoroso, mas cumpriu a regra. Vamos lembrar que isso aconteceu naquele Brasil-Argentina. No pênalti do Ronaldinho. Mandou voltar o Oscar Ruiz. O Márcio Rezende mandou voltar o da Colômbia no jogo de abertura da Copa América. E agora mandou voltar o árbitro mexicano. E agora ele autorizou o reinício do jogo do segundo tempo. Zero para o Brasil, zero para o Chile. Vamos ver se o Brasil volta para o segundo tempo como terminou. Jogando melhor que o Chile. Aí arma a vitória. Galvão. O Chile mexeu, entrou 10 Jiménez, saiu 16 cisternas. Um volante pelo outro. Entrou Jiménez, portanto, o número 10. No lugar dos cisternas, número 16. Olha o cruzamento. Bola para a área. Sempre vem forte a bola. Gustavo Nery bateu. Você vê que ele tentou jogar. Os dois jogadores do Brasil estavam da marca do pênalti para o lado esquerdo. Ele centrou e a bola vem saindo a lateral aqui pela direita. Quer a bola andar mais rápido? Não há raro efeito eu sabia. Mas essa de andar mais rápido, quanto mais fria a temperatura, quanto mais baixa a temperatura, essa eu não sabia não. Por isso o Wendel fica ali com... Fica ali com o termômetro. E o Brasil vai para o ataque. Fez o corte de cabeça lá pelo meio, a Cunha. Renato vem brigar pela posse de bola. Esse é o Jiménez, que acabou de entrar. Tocou mais atrás. Pérez. Já domina o Brasil com o Mancini. Bastou o Brasil colocar uma postura mais à frente na marcação, que começou a dominar mais a bola. Aí o Macunha. Girou lá pela direita, lá vai o Valenzuela. Jogador mais perigoso desse time chudeno. Abertura para Mirosevic. A marcação em cima dele. E o lateral é para o Chile. E a temperatura continua caindo, amigo. Aí vem o Chile. Bola tocada de lado. Valenzuela puxou mais atrás. Mirosevic. Luizão subiu para cortar de cabeça. Outra vez é lateral para o Chile. Passamos aí de dois minutos nesse segundo tempo. Domina Vigaruel. Apertou na marcação Gustavo Neri. O Gustavo Neri levou no grito. Valenzuela fica à loucura ali reclamando. Gustavo Neri olhou para o Bandeira lá. O boliviano Fred Witt. Gritou e levou. Adriano tenta. Domina atrás do time chileno. Já tem que sair de chutão. O Laja bateu para frente de qualquer maneira. Aí o Rimenes. Chegou o Renato. Apareceu bem. Dudu Cearense. Rompeu ali o meio campo. Tocou de lado para Mancini. Dá a impressão que começa bem o segundo tempo o time brasileiro. Mancini encara a marcação. Isso, Mancini. Se solta. Olha o cruzamento. Bola para a área. O Villarroel não quis saber de brincadeira. Meteu pela linha de fundo. É escanteio para o Brasil. Começa bem o segundo tempo o time brasileiro. Tem que seguir no ritmo. O Parreira dizia no intervalo. Seria exigir muito. Pedir mais velocidade. Oito desses jogadores vêm de férias. Treinaram dez dias. Ele disse com o tempo tudo vai melhorar. Vamos ver. Aí o Alex jogou para a área. Quem subiu foi Milosevic. Esturou de cabeça. O juiz já está paralisando. Estava marcando a falta do ataque do time brasileiro. Está aí o Carlos Alberto Parreiro. O Moracir ali. Incluído ali no fundo com frio. Você está vendo o Renato. Três minutos e meio. Segundo tempo. Zero a zero. Brasil e Chile. No outro jogo desse grupo. Na preliminar. O Paraguai venceu a Costa Rica por um a zero. Domingo tem Brasil e Costa Rica. Cinco da tarde. Horário oficial de Brasília. E na outra quarta-feira. Na quarta-feira da outra semana. Brasil e Paraguai. As nove e quarenta e cinco da noite. Aí o Alex. Trabalha. Toca de lado. Edu domina. Tem Dudu Cearense mais atrás. Partiu. Luiz Fabiano. O lançamento é bom para o Renato. Se apresenta. Esqueceu da bola. Passou da linha da bola o Renato. Olha que uma aperta a marcação. O Brasil. Tabela foi boa. Milozevic. É habilidoso o Milozevic. O Juan para cima dele. Ele vai para o chão. O juiz marcou a falta. Arnaldo. Foi falta, Arnaldo? O Júlio César sai pagando geral para o ato ali. Parece que não. E tomou um cartão amarelo o Júlio César. Não houve a falta. O jogador perde o controle da bola. O Juan vai no corpo dele. E ele marca a falta. Inventou o juiz. O Júlio César por reclamar. Por lá fora reclamar. Tomou corretamente o cartão amarelo. Essa dúvida do capitão, o Alex, por ser o mais antigo, acabou como capitão. Mas o Parreira estava em dúvida. Mesmo se não entregava essa abraçadeira de capitão para o Júlio César, para o Luizão ou para o Edu. São jogadores que participam mais. Que cobram do árbitro. Que incentivam. Esse é o tipo de juiz. O Alex joga muita bola. Mas é mais quieto. Falta perigosa contra o Brasil. Vai levar perigo essa cobrança contra o gol de Júlio César. Ali a barreira brasileira armada por ali. Valenzuela fica junto da bola. Mirosevich um pouquinho mais atrás. Muita demora para a cobrança. Está vendo ali a confusão na barreira. Está reclamando o Fuentes. Olha a cobrança. Subiu, ficou na barreira brasileira. Agora bateu de novo o Mirosevich. Falta dura do Mirosevich. Em cima do Edu. Valvão. E olha só como o Luizão agora foi para cima do ato. Tem jogador que tem realmente o perfil disso. O Júlio César foi na reclamação do lance anterior. Agora o Luizão foi para cima do ato. Tem jogador que tem esse espírito para ser capitão. Valvão. E o Júlio César talvez não tenha ganho essa abraçadeira. Porque ele se machucou e ficou fora de dois treinamentos. Caso contrário, poderia ter ficado com ele mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para o Arnaldo. Se ele tivesse de braçadeira e fosse capitão, o juiz não teria mostrado o cartão amarelo, Arnaldo? Teria mostrado da mesma forma. Não é o fato de ser capitão que tem direito a reclamar. Esse juiz, Galvão, é o tipo de juiz que quando um jogador habilidoso pega a bola e chama a falta, ele vai apitar sempre. Talvez o Brasil esteja precisando de um jogador habilidoso para procurar driblar e chamar a falta para provocar a falta. Partiu. Gustavo Nery lá pela esquerda. Mas é apenas lateral do campo de defesa do Chile. Galvão. Diga. Uma questão importante sobre o preparo físico. Esse time chileno não tem nenhum jogador atuando na Europa. Todos disputam ou o campeonato chileno, ou o campeonato argentino, ou o campeonato argentino. Ou o mexicano, perdão. Portanto, todos estão em atividade. Tá certo. E no Brasil, o Mancini, o Luizão, o Juan, o Edu, o Adriano e o Alex também já estava de férias, porque já se transferiu para o futebol turco. Renato. Mas o Renato vinha jogando, né? Não, mas estava parado, porque o Luxemburgo havia afastado ele do Santos, porque estava para ser negociado. Mas estava pelo menos treinando, né? Os outros estavam absolutamente de férias. Mas é uma diferença grande. Nenhum do Chile estava parado. Aí Dudu Cearense. Vira pela esquerda. Mancini é quem recebe. Renato abeaçou o partido, tocou mais atrás. Dudu Cearense. Se arrisca. Vai o ataque. Botou na frente. Posição legal. Luiz Fabiano não chegou, porque o goleiro saiu mais esperto para fazer a defesa do goleiro Varas. E em virtude da transmissão de Brasil e Chile, não estamos apresentando hoje grande família e linha direta que estarão de volta na próxima quinta. Luizão bateu para frente. Mancini toca de cabeça. Renato domina. Falta nele. O juiz não deu. Também não é essas coisas todo o juiz, não é? Aí Mirosevic. Abertura para Jiménez. Trabalhou pela esquerda. A posição era legal. Mirosevic correu atrás da bola. Ela tocou ali no pau da bandeira. Saiu pela linha de lado. É lateral para a seleção do Brasil. Passamos de oito minutos no segundo tempo. E o Mancini, como que caiu no Canadá, vai andando, vai andando, vai andando. A bola saiu lá junto da bandeira de escanteio. Vem cobrar uns dez metros, pelo menos, para frente. Lateral para o Chile. Aí recebe o Pérez pela esquerda. Estava lembrando esse Pérez que sofreu o pênalti no empate no jogo das eliminatórias em Santiago, há 32 dias atrás, 1-1 Brasil e Chile. Diz que não houve falta em cima do Luiz Fabiano, não. Aí a bola tocada muito forte. Foi pela linha de fundo. É só tiro de meta para a seleção brasileira. Está vendo aí o jogador chilena, a torcida chilena. Contra isso, o Brasil vai tocando bola. Edu sai com a bola dominada. Trabalhou com o Adriano. Tentou limpar o lance. A marcação apertou em cima dele. E aí o jogador recebe o Casagüero. Ele tem que receber e tocar, né? Porque se ele recebe e prende, dois em cima, vão tomar a bola dele. É, ele tem que tocar rápido. Primeiro tem duas coisas. O Adriano, assim que ele recebe a bola, ele abaixa a cabeça. Ele não olha muito, ele não tem muita visão. Só depois que ele sente que está com o controle total da bola, ele começa a olhar. Mas também tem o seguinte, ninguém está encostando rapidamente. Estão tocando a bola para os dois atacantes. Estão esperando para ver o que acontece. É difícil você encosta com o marcador atrás, chegando junto e ninguém encostar. Tem que encostar também. Está aí a opinião de Walter Casagrande Júnior. Vamos para dez minutos nesse segundo tempo. Daqui a pouquinho já seria a hora para mexer. Quem sabe o Wagner para entrar. Quem sabe o Diego para entrar. Tem Ricardo Oliveira, tem Felipe. Mas já o Casagrande diz o que ele faria. Aí vem chegando o time do Chile. É lateral outra vez para o Chile. Olha como fez o trabalho por lá o Valenzuela. Gustavo apertou na marcação. Pedalou ali. Edu bateu para frente de qualquer maneira. Domina lá atrás o Olaja. Vigaruel trabalhou com o Valenzuela. Aperta na marcação Gustavo Neri. A sobra de Acunha. Outra vez aperta o Gustavo Neri. Outra vez toca na bola. O lateral vai para o Chile. Outra vez aí o detalhe da torcida chilena. Aí vem trabalhando o time chileno. Acunha. A tomo aperta a marcação Brasil. Apertou, tomou na boa. Vamos, Alex. Vamos jogar a bola, Alex. Lançamento pela direita para a Mancini. Abriu o Luiz Fabiano. Ajeitou no braço, o juiz não viu. Tocou para trás para Renato. Mexe pelo meio. Aparece o Dudu Cearense. Daí para Edu. Gustavo Neri vai subir lá pela esquerda. Arriscou, bateu para o gol. Pegou mal na bola. Ela foi longe do gol. É apenas tiro de meta para a seleção chilena. Vamos ver se tem pergunta do internauta aí para o Casagrande. Vamos ver. Não seria interessante experimentar Diego ou Felipe? Quem é que faz a pergunta? É o Cristiano Rodrigues de São Paulo quem pergunta para o Casagrande. Eu completo a pergunta. Diego ou Felipe? No meio campo? Não seria também o caso de entrar o Wagner na frente? Lá já o Casagrande responde. Linda fita do Adriano. Encarou ele. Bate bem. Perna esquerda. Não sei nem se pegou no pé do chileno. Mas que ele pegou mal na bola, ele pegou. Tomou a direção errada. Foi quase na bandeira de escanteio. Casagrande. Eu ia completar da mesma forma. Eu acho sim. Eu acho que o Brasil melhorou, mas não está criando. Está falhando na parte de criação. Eu acho que o Alex... Eu sou fã do Alex, mas ele não está aparecendo muito na partida. Pode durante a competição melhorar ainda. É claro que eu insistiria com o Alex. Mas que o Diego era uma boa opção aí para tentar dar uma força a mais, um chute de longa distância. E o Wagner eu colocaria rápido. Rapidamente eu colocaria o Wagner em campo. Entre o Adriano e o Luiz Fabiano, eu acho que o Adriano está melhor na partida. Ele se adaptou mais a jogar o lado de outro centroavante. O Luiz Fabiano está meio preso, toca sempre a bola para trás. Não está aparecendo tanto. O Wagner é mais veloz. Eu acho que seria uma boa. Aí o Brasil no ataque. Renato, tocou para trás. Bancini. Lançamento para o Alex. Subiu o Ija Ruelo para fazer o corte de cabeça. Gustavo Neri foi na conversa do chileno. É malandro esse Valenzuela. Ele deixou a bola para o Gustavo Neri bater nela. É ilateral para o time do Chile. Edu na marcação também por lá o Juan. O Bandeira da Bolívia. A bola sai. Ele ergue a bandeira. Depois ele fica olhando para o juiz, Arnaldo. Ele fica esperando o juiz definir para que lado ele vira. Só depois que o juiz vira que ele aponta. Ele não quer confusão, o boliviano Fred Witt. Ele demora a pensar. Pelo menos não erra. Não erra porque não é ele que marca. Ele deixa para o juiz marcar. Aí o Renato. Lançamento. Bonito toque do Alex. Atrás para o Edu. Bigou pela bola. Melhor para o Valenzuela. Danado esse Valenzuela. Atrás para o Acunha. Este é Melendez. Trabalha pela esquerda. Apareceu o Jimenez. Mancini na marcação. Mancini faz o corte. Renato. Bobeou o Renato. Pisou na bola, bobeou. Aí, ó. Pegou a defesa aberta. Batida para o gol. O Júlio César fez a defesa. O Renato errou no único lugar onde o jogador de meio campo não pode errar. Quando você recupera a posse de bola e vai sair todo mundo para o ataque. Ele pisou na bola, se atrapalhou. O adversário pega, amigo. É no mínimo perigo de gol. A defesa está toda desarrumada saindo para o ataque. Menema há muitos anos. O grande jogador holandês, o Neskis, que dizia. A instrução do Rino Smith, aquele que montou a Holanda de 74, a laranja mecânica. Ele dizia. A nossa ordem é a seguinte. Não tem certeza que vai tocar certo. Dá um bico para frente. Aí, Valenzuela. Falta no Renato. Levou vantagem. O Brasil como? A bola está cochilhando. Está certo. Agora ele marcou. Daqui a pouco, o Ricardo Oliveira e o Diego na seleção brasileira. Então, vem o Diego e vem o Ricardo Oliveira. E o Wagner que treinou a barbaridade. Essa eu não entendi. A bola saiu lateral para o Chile. Daqui a pouco, portanto, o Ricardo Oliveira e o Diego. Confesso que todo mundo por aqui esperava o Diego, mas esperava o Wagner. Vamos ver o Ricardo Oliveira. Bom jogador também. Está indo do Valência para o Sevilha. Para jogar junto com o Júlio Batista. Olha o Chile tentando chegar. O Chile não tocou para ninguém. Tentou ele mesmo. A bola foi pela linha de fundo. É tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Coca-Cola. As mini garrafas que vão unir o Brasil. Ali o Parreira conversando com o Diego, conversando com o Ricardo Oliveira. Vamos ver quem vai sair. Galvão, eu estou aqui atrás do gol do Júlio César. E agora deu para flagrar ele gritando com a defesa e com os jogadores mais próximos dele ali do meio de campo. Gente, vamos falar. Vamos falar. Está certo. O time tem que se soltar. Aí o Edu. Gira pelo meio. Domina por ali, Luizão. Renato vem buscar. Descola o lançamento. Bola para frente. Adriano. O toque vem para Luiz Fabiano aqui pela direita. Capricha, Luiz Fabiano. Vai para cima na marcação. Preferiu o toque mais atrás para Mancini. Renato encosta por ali. Ficou sem jogar do Mancini. Pisa na bola. Toca no Renato. Edu vai aparecer pelo meio. Tocou no Edu. Tem Gustavo Neri na esquerda. Faz boa abertura para Gustavo Neri. A chance do cruzamento Luiz Fabiano. E Adriano na área. A bola veio por baixo. Dessa vez pintou o corte a escanteio para o Brasil. Aos 16 minutos deste segundo tempo. 0 a 0 Brasil e Chile. Vai mexer o Parreira. Vamos ver quem vai sair. Você arrisca aí, Caza Grande. Eu acho que deve sair, na minha opinião, o Alex e um dos dois centroavantes. Como o Ricardo Livre é canhoto, eu tiraria o Luiz Fabiano. Mas pode sair o Adriano por ser canhoto também. Olha o cruzamento. Bola para a área. A chance. O toque de cabeça. A defesa do Varas. Luizão foi para o ataque. Ali o Parreira andando de um lado para outra repetição do lance. Veio lá como o Luizão subiu. Para tocar de cabeça. E a defesa do Varas. Lá vem o Chile para o ataque. Mirosevic. Bom cruzamento. O Luizão chegou bem no corte. Vai sair o Dudu Cearense. Ele vai puxar o Renato porque Casagrande ele quer o Renato jogando naquela posição. O Renato nesse time é o Edmilson. É o primeiro volante. Ele está voltando o Renato para a posição que ele será titular. Quando o Cleberson se recuperar. Ou então o Júlio Batista. Ele volta o Renato para a posição que ele quer o Renato. Bota o Diego. Quer dizer, solta o time. Ele vai para ganhar. É, e vira um quadrado, né? Porque até então ele tem três atrás. Ele tem três volantes com o Edu fazendo aquela função do Zé Roberto. Agora ele vai ter dois. Renato e Edu. E Diego e Alex armando a jogada. E saindo o Adriano também para entrar no Ricardo Oliveira. O Adriano foi quem mais finalizou. Também achei que o Adriano estivesse jogando melhor do que o Luiz Fabiano. Mas a Renata sabe o que faz. Vem o escanteio contra o Brasil. Ricardo Oliveira, número 21. Edu. O Diego, número 19. Teve cartão amarelo para dois ali. Isso. Fuentes, número 3. E Mancini, número 2, Galvão. Fuentes, número 3. Mancini, número 2. Aquele empurra, empurra. Antes da cobrança de escanteio. Está certo, né? Depois o Arnaldo fala. Cruzamento, vem bola para a área. Olha só que deixaram o chileno tocar de cabeça ali. E a bola saiu pela lateral. E apenas lateral para a seleção brasileira. Vamos para 19 minutos. Segundo tempo, 0 a 0, Brasil e Chile. Ninguém aparece para receber a cobrança de lateral. E o Ricardo Oliveira, então, cavou a falta no primeiro lance dele. Está aí o Renato, agora jogando de primeiro volante. Segundade para o Brasil sair ali atrás. Aí Mancini. Diego no primeiro lance. Capricha, Diego. É na hora dele jogar bastante na seleção. Aí Mancini. O time está mais ofensivo. Alex. Tocou para o Diego. Partiu, já vai para cima na marcação, que é como ele gosta de jogar. Ainda ele. Carregou. Três cercando. Aí tentou o lance de lindol e foi para cá. Vá a falta. É aquilo que você dizia, Arnaldo. Chegou, pediu a falta, o juiz dá. É, mas não pode ser uma coisa muito assintosa. Aí ele jogou a bola para o lado, não tinha jogada nenhuma. E deixou o jogador bater com o corpo nele. Mas daqui a pouco o Chile desconfia que ele é caicai e não vai marcar mais nada. Mas foi falta. O Arnaldo tem perseguição com o Diego com esse negócio de caicai. Vem bola na área do Chile. Aí cobrança para Alex. Jogou para a área. A chance brasileira. Ainda atrás vem Diego. Limpou o lance. Bonito o lance. Tentou o espaço. Edu jogou para a área. Quem é que sobe? Aperta o Brasil. Alguém tem que chutar no gol. Tentou o Gustavo Neri. A bola bateu no zagueiro. Pressão brasileira. E o Bandeira deu um impedimento ali. Dizendo que o Luiz Fabiano estava voltando. Ele faz sinal que não. Também tenho minhas dúvidas. Na marcação desse impedimento. Vamos ver ali. Estava impedido ou não? Estava impedido sim. Estava sim. Depois da repetição deu para ver. Acertou. Winston. Riateg. O Bandeira peruano. Vai mexer de novo o time do Chile, Eric. Isso. Está trocando um atacante pelo outro. Saiu nove. Gonçalves. Entra Mansilha, número 15. A diferença é que o Mansilha é um pouco mais alto. Quase 10 centímetros. Maior do que o Gonçalves. Entra Mansilha, portanto, com a número 15. Zero para o Brasil. Zero para o Chile. Passando dos 21 minutos. Globo a gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Sem falta. Sem falta. Sem falta. Olha aí. Tem alguém gritando. Sem falta. Sem falta. Edu. Brigou pela bola. Valeu a briga. O Galvão. E o ato deu falta do Edu. Quando ele disputou o lance ali. Quem chamou? Fui eu. Casa Grande. Eu acho o seguinte. Eu prefiro, independentemente de quais são os jogadores que estão em campo. Eu prefiro uma formação assim, com dois volantes e dois armadores. Porque divide a responsabilidade de armação e os dois atacantes têm mais apoio. Agora tem o Alex e o Diego. Quer dizer, para a chegada, para armar, com a responsabilidade de ajudar o ataque. Fica mais fácil. Eu acho melhor do que aquela formação que ele vem jogando na equipe principal e começou esse jogo, com praticamente três volantes, né? O Edu fazendo o Zé Roberto, o Dudu e o Renato. Agora com o quadrado eu acho melhor. Aí o Alex fez o domínio, fez a proteção, falta em cima dele. Eu diria até que é uma postura ofensiva. Porque os dois volantes, o Renato jogando de primeiro volante, não é primeiro volante. Ele é um jogador que sai mais. E o Edu jogando de segundo volante, a posição dele é de terceiro. Quer dizer, sai mais. O time está ofensivo. Pelo menos com postura ofensiva em campo. Vamos ver se funciona. Gustavo Nery. Olha lá como o Edu aparece lá no ataque. Ali o Parreira. Ousou nas alterações. Botou o time para ganhar o jogo. 22 minutos. Diego arriscou, bateu para o gol. A bola subiu demais, é tiro de meta. Amanhã você vai conhecer as mais recentes descobertas sobre o poder de cura dos alimentos. Amanhã no Globo Repórter. Neste domingo. Tem o grande prêmio da Inglaterra. Fórmula 1. Luiz Roberto, Reginaldo Leme. Pedro Maçã. E depois, no esporte espetacular, tiro Marcos e a série. 10 anos do Tetra. Imagens inéditas. O grande jogo. Controlando. E o jogador que decidiu aquele jogo quase foi cortado. O branco. Você vai ver. A série dos 10 anos do Tetra no esporte espetacular. Falta contra o Brasil, você viu aí. Vamos nos aproximando dos 25 minutos. É um momento sempre complicado do jogo. Um momento decisivo do jogo. Está na hora de decidir. O Chile, olha. Essas jogadas aí sempre levam a perigo. No último cruzamento, o Fantes conseguiu cabecear. Está todo atrás do time brasileiro. Só o Luiz Fabiano está ali no meio campo. Valenciola na cobrança. Jogou fechado. É sempre um desespero, amigo. Não vai essa bola para a área brasileira. Juno César pediu para que o time se solte, para ele poder lançar para alguém. Cortou de cabeça a vida, Arruel. Gustavo Nery. Desnecessário fazer a falta ali. Que tipo da falta desnecessário? O jogador está preso entre a marcação e a linha de lado. Não tem nem para quem passar a bola. Para que puxar pelo pescoço? Completamente desnecessário a falta. Uma bola que era quase do Brasil, ficou limpa para o Chile. Caiu o Pérez. Galvão. Diga. O Brasil é disparado, preferido da população, da torcida aqui de área equipa. Mas é impressionante como é uma torcida silenciosa que se manifesta pouco. São mais espectadores do que torcedores. Se precisar desse apoio aí, o Brasil está mal. É, eles estão curtindo o jogo, né? Aí o Diego. E amigo, eles não iam torcer para o Chile? De jeito nenhum. Há uma rivalidade enorme. A história da guerra. Lá no século XIX. Perdeu duas cidades importantes. O Peru para o Chile. Só recuperou uma delas. Que foi a cidade de Tacna. Onde o Brasil, se for primeiro do grupo, vai jogar as quartas de final. Na guerra do século XIX, o Chile tomou duas cidades. Tacna e Arica. Só conseguiu recuperar a Tacna. Arica até hoje é do Chile. Aí partiu o Valenzuela. Tocou pela direita. Tentativa do Jiménez. E a bola corre, amigo. E eu já estou chegando à conclusão que está realmente muito certo o Wendel. Quanto mais frio, mais corre a bola. Porque está um frio. E tem a ver com a umidade também, segundo ele. Que aqui é bem baixa. É baixa. A umidade da montanha é sempre baixa. Mas está frio. São só 9h14 da noite aqui, né, Galvão? A ilusão batendo para frente. Depois pergunta para o Wendel quantos graus temos agora aí. 26 minutos. Segundo tempo, 0x0. Tiro de meta para o Chile. Olha, a torcida só acompanha. E também tem muita gente no estádio que não é gente do futebol, digamos assim. São jovens que vêm para o Peru para ir a Machu Picchu, para ir a Cusco. Que tem um cânion pertinho daqui. Vem aquela garotada, mochila nas costas. Que vêm para fazer esse ecoturismo. Ou visitar os sítios aí da história dos Incas. O turismo histórico. Ou o ecoturismo, ou o turismo histórico. Aí eles vêm para o jogo e ficam aí, curtindo. Não vêm para gritar, claro. Aí a falta em cima do Diego. 27 minutos, quem está gritando é o Parreira. Não para de gritar ali na lateral de campo. 0x0 Brasil e Chile. Diego toca lá atrás. Para o Juan. O que não se pode dizer do Diego é que ele não tem a personalidade. Ele entra no jogo, chama o jogo para ele. E é o mais jovem dessa seleção, 19 anos. Aí vem Luiz Fabiano, carregou na boa. Botou na frente, posição legal. Saiu o goleiro. O Bandeira estava dando impedimento. Impedimento. Estava dando impedimento do Gustavo Nery. Quem marcou foi o Winston Reateg. E acertou de novo, né, Arnaldo? Impedimento. Levantou um pouco atrasado, mas marcou certo. Olha o Fabiano que lance bonito que ele fez ali, ó. Aí o Diego parte com a bola dominada. Tocou no Alex. Vem buscar Ricardo Oliveira. Aparece Luiz Fabiano. Tentou a tabela, sobrou no Mancini. Está no momento certo do Brasil fazer esse gol. Aí Diego. Outra vez para o Mancini. Ficou preso aqui na marcação. Vem para cima dele o Pérez. Mancini, passou o Diego. Fez uma graça o Mancini e não fez nada. Quis levantar a bola. A bola não subiu. E o Diego está brigando pela bola ali. Girou o Pérez. Diego vem por baixo. Cometeu a falta o Diego. E o Pérez não gostou, não. Globo a gente se vê por aqui. Brama, 19 horas. O horário oficial do Nananana. Você estava revendo ali. A falta. E olha, nós estamos num ano de aniversário muito importante. Tem um cinquentão aí. Um cinquentão. Um jovem cinquentão. Que mexeu com a vida de todos nós. Mudou os hábitos do mundo. Sabe o que é? É o rock que está fazendo 50 anos. Rock and roll fazendo 50 anos. E o que se conta é a primeira gravação do Elvis Presley. 50 anos. 50 anos de rock and roll. Aí o toque do Gustavo Nery. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo. Com o Ana Paula padrão. Luiz Fabiano. Melhorou com a entrada do Ricardo Oliveira. Segunda tabela que ele faz legal. Bateu para o gol. O goleirão foi nela. Meteu para fora o Varas. Escanteio. O que favorece a seleção brasileira? Está gostando mais, Casagrande, depois das alterações? Eu estou gostando sim. Eu acho que é aquilo que eu falei antes. Dois armadores estão facilitando. Luiz Fabiano melhorou. Não só pela entrada do Ricardo Oliveira. Como também tem o Diego e o Alex agora. Dando um apoio. Ele precisa. É um centroavante que precisa de um apoio. de alguém que chegue. Está melhorando bastante. Tomara que saia o gol. Agora o toque de cabeça outra vez. Luizão foi lá em cima. Insiste o Brasil. Bancini. Outro cruzamento. O toque de cabeça fez a defesa o Varas. Foi Edu quem tocou de cabeça. Agora cuidado com esse balanço defensivo. Não tinha ninguém no Brasil. Não pode subir o time inteiro. Dava só o Renato ali atrás. Já vem quatro chilenos tocando a bola. Chegando com rapidez. Rimenes puxou para trás. Lance perigoso. Júnior César salva o Brasil. Batida de novo. Mas olha. É uma coisa básica. Primária no futebol. Você vai bater o escanteio, Casagrande. Não pode ficar um jogador só na defesa. É, tem que armar bem. Tem que ir para o ataque para tentar jogar de bola parada. Mas tem que também pensar no possível contra-ataque. Que é aquilo que o Chile faz de melhor. Então o Brasil marcou bobeira aí. Tem que ficar esperto. Aos 30 minutos vamos para 31. O Brasil quase fez lá com o Edu. O Chile quase fez agora com o Melendez. Aquele quarto que você vê ali é o Pérez. O Atos está reclamando que a bola está fora ali do quarto de círculo. Onde se bate o escanteio. Você não está vendo. Você está vendo empurra e empurra na área. Por isso a demora. Estou explicando porque está demorando muito para a cobrança. Valenzuela. Bateu fechado. Vai que é sua. Júlio César foi e tirou. E o Atos não é a primeira vez que ele marca. Arnaldo subiu junto com o goleiro e ele apita. É, mas nesse lance houve a falta sim. O jogador chileno foi no corpo do Júlio César. Aí, Mancini. Luizão. Renato vem buscar. Diego pela direita. Alex mais à frente. Aí o Juan. Sai outra vez com o Luizão. Olhou para o Diego. Já ficou difícil. Ficou sem saída de novo o time brasileiro. Tomou um susto, né? Tomou esse susto aí. Deu uma segurada. Aí o Edu. Trabalha para Renato. Girou para o Luizão. 32 minutos. 0 a 0 Brasil e Chile. Estava certíssimo para o Renato. O jogo ia ser muito difícil mesmo. Mancini. E também estava certo quando dizia que com o passado o tempo a tendência era melhorar. Está melhorando. Diego para Mancini. Girou para o meio. Aí o Edu. Abrindo espaço o time brasileiro Alex. Aí Diego. Outra vez o Edu. Trabalha para Gustavo Neri. Volta no Edu. Quem aparece é Ricardo Oliveira. Tentou a finta. E o Alex brigou pela bola. Cometeu a falta. Ela favorece o Chile. Amanhã, depois do Globo, repórterá nas loucuras do sexo frágil. E domingo, 5 da tarde. Horário oficial de Brasília. Brasil e Costa Rica. Segunda partida do Brasil na Copa América. 0 a 0 aqui com o Chile. Partiu Valenzuela. Botou na esquerda. Trabalhou com o Pérez. Não chegou para o cruzamento. É só tiro de meta para o Brasil. Aqui nós vamos chegando às 9h21 da noite. São 11h21 da noite. Horário oficial de Brasília. Teve cartão amarelo aí? Só levantou o braço. Só para registrar, Galvão, o Wendel levou o termômetro para o vestiário. E ele também, viu, Galvão, foi para lá. Eu acho que ele está com frio, viu? Ele vai fugir do frio, viu? Acho que ele olhou o termômetro, viu? Deve estar uns 7h. Ele falou, vou indo embora. Não, brincando. Ele está na arquibancada, mas o termômetro agora está guardado, por isso que não deu para registrar. Não, estamos brincando com ele, claro. Agora que está fazendo frio, tá? E vai mudar o Brasil daqui a pouco, Maicon. O que ele pretende? Ah, deve ser um lateral pelo outro mesmo. Vamos ver, Mancini. Queria ver o Wagner no jogo. Luiz Fabiano, tentou bater. Vai tentar o contra-ataque de novo o Chile. Mas joga a bola esse Valenzuela, viu? Lançamento do Mirosevic. A tentativa com o Marcilla. Aí o Diego. Falta nele. Chegou puxando ali por trás o Acunha. 0x0 Brasil e Chile. Jogo duro, jogo difícil. Mas todos os jogos foram muito equilibrados até aqui na Copa América. A exceção do jogo da Argentina. Colômbia e Venezuela, 1x0 Colômbia. Peru e Bolívia, 2x2. Uruguai e México, 2x2. Paraguai e Costa Rica, 1x0. Paraguai com gol de pênalti, aos 42 de segundo tempo. Brasil e Chile, 0x0. Só a Argentina que foi diferente e meteu 6x1 no Equador. O Valenzuela, que o Galvão vem elogiando, tem 28 anos. E é o jogador mais baixinho em campo. Tem apenas 1,64m. Está saindo o Mancini, número 2, para a entrada de 13, Maicon. Impressionado com a velocidade do Valenzuela, os jogadores aqui do banco de reserva disseram o seguinte. Bom, se o Chile se preparou a 2x600, esse Valenzuela deve ter treinado em cima do Vulcão Místico, tem 5x500. Só é bom lembrar o seguinte, claro que é brincadeira. O Vulcão Místico está aqui atrás do gol defendido pelo Júlio César. O estádio é bem próximo aí do pé do Vulcão. É que o Valenzuela joga no América do México, que é na cidade do México, que é a cidade de altitude. Está mais do que acostumado com a altitude. Aliás, parecida, inclusive. Muito parecida a altitude aqui de Arequipa com a cidade do México. Então ele está em casa, está na dele. Luiz Fabiano. Trabalhou o Maicon pela primeira vez. Consegue o lateral para a seleção brasileira. Olha ele aí, Valenzuela. Aí você está vendo o Parreira. Luiz Fabiano. Foi para o chão, é falta nele. Falta do Olaha. 36 minutos no segundo tempo. Trabalha o Maicon aqui pela direita. Lá vem cruzamento, bola para a área. Antes do Ricardo Oliveira, quem tocou de cabeça, foi o Fuentes. Salvando o time Chile. Isso, aperta a marcação aí, ó. Eles não têm essa habilidade toda para sair, não. Só não faz a falta, Gustavo Né. Só não faz a falta, Gustavo Né. O futebol é para ser jogado com as pernas e com a cabeça, né, Casagrande? Ele faz falta desnecessária. O jogador está preso, está todo mundo marcado. Se rouba uma bola ali, está na cara do gol, ele vai e faz a falta. É, o maior problema do Gustavo Né é esse. Primeiro que faz um tempo assim que ele está variando de posição lateral, lateral. Mesmo ele não joga há bastante tempo, marcando um atacante pelas costas, assim como ele tem que marcar. Mas no meio campo, de lado, essas faltas não há necessidade. É só cercar. O jogador chileno não tinha para onde ir. Ou entregava a bola ou jogava para a lateral. E a falta facilitou tudo para ele sair jogando. E não é a primeira vez, já foram várias oportunidades. Quer dizer, ele está se esforçando, ele está querendo marcar, ele está querendo tomar ali o espaço. Quem mais... Foi quem mais fez falta no time brasileiro. Quatro faltas das vinte cometidas. Aí, Michael. Tocou para o Diego. Vamos, Diego, vamos, Diego. Para cima deles, Diego. Isso. Trabalhou com o Alex. Falta sem bola no Diego. Cartão amarelo. Cartão amarelo para Melendez. Falta sem bola no Diego. Olha, entrou bem no jogo o Diego, viu, Casagrande. Ele chama mais o jogo e ele parte mais para o jogo que o Alex. É, ele entrou bem porque ele divide a armação, né? Ele é um jogador que arma pela direita, agora o Alex pela esquerda. Os atacantes também melhoraram. Luiz Fabiano participou mais do jogo. O Ricardo Oliveira entrou bem. Assim, melhorou bastante com as modificações. O Parreira mexeu bem. Inclusive, pela lateral agora, que ele colocou o Michael, é para tentar vencer a partida. O Mancini não estava bem e já estava um pouco cansado. Olha o Alex, jogou para a área. A bola foi pela linha de fundo e o Luiz Fabiano foi para dentro do gol. Podia ter sido ao contrário, né? Mas veja o lançamento. O goleiro não achou, o Luiz Fabiano também não achou. Isso, o Alex é especialista. Onde ele põe a bola? O Juan estava por lá também. Nem Luiz Fabiano, nem Juan. Apenas tiro de meta para o Chile. E o Chile vai tentar ganhar o jogo, Galvão. Vai entrar daqui a pouquinho o atacante Patrício Galás, que também está muito acostumado com a altitude. Afinal, ele é jogador do Cobrelua. Lá é mais alto ainda. Falta contra o Brasil. Os dois técnicos estão tentando realmente ganhar o jogo. Sabem que a vitória é importante, principalmente depois da vitória do Paraguai em cima da Costa Rica. Ninguém quer ser segundo. Todo mundo quer ser primeiro desse grupo para fugir da Argentina. Porque na teoria a Argentina vai ser primeira colocada no outro grupo. Valenzuela vai para a cobrança. E vai mexer o time chileno. Vai entrar o Galás. Daqui a pouco Valenzuela na cobrança. Julio César. Vem para fazer na defesa. 39 e vamos para 40 minutos. Segue 0 a 0 o Brasil e o Chile. E o Chile perdeu um pênalti. Aí o Brasil começa de novo o Renato. Gustavo. Tocou para o meio. Para Diego. Gira o corpo. Olha como ele viu o jogo. Girou o corpo e tocou na direita para o Michael. Encosta alguém. Vem, Alex. Encosta com ele, Alex. Vai ter que resolver sozinho o Michael. Tentou o cruzamento. A bola bateu no Pérez. É lateral para o Brasil. E desabou ali o Pérez. Louva a gente se vê por aqui. Itaú. Venha ser cliente do banco feito para você. Ficou caído ali o Pérez. Vamos chegar às 11h30 da noite. Horário do Brasil. 9h30 da noite. Aqui, nesta, a essa altura, gelada a Erequipa. Rodalvão, vai sair o Mirosevic com a camisa 17. Mirosevic joga no meio de campo. Galás atacante. Quer dizer, muda um pouquinho o esquema do Chile. Mais um para o contra-ataque. Entre a Galás número 22. Ele jogou lá em Santiago. 1x1. Casagrande, você algumas vezes criticou o Parreira por ele ser um pouco conservador. Hoje ele não foi não, né? Foi sempre mudando o time, botando o time mais ofensivo cada vez. É, mexeu bem. Mexeu bem na equipe e mudou o desenho tático. Ele colocou o time do jeito que ele mais gosta. O desenho tático que ele já declarou várias vezes que é o preferido dele. Depois eu completo, Galvão. Olha o Alex. Capricha essa Alex. Tentou o Ricardo Oliveira. Diego. Vai tomar cartão. Cartão amarelo para o Diego. Ô Galvão. Então, ele colocou aquele quadrado com dois volantes, dois meias tentando armar a jogada. Como ele prefere, como ele sempre fez, né? Tem na cabeça dele isso. E foi modificando, tentando vencer a partida. É um primeiro jogo, o pessoal está meio estreando, aquele friozinho de estreia. As coisas são sempre complicadas. Mas não foi tão ruim assim, não. Tem que melhorar. Tem que melhorar para pegar primeiro da chave. Mas foi melhorando com o decorrer da partida. Aí, Ricardo Oliveira tocou de lado. Dá pra fazer o gol. Vamos para 42 minutos. Edu. Tocou no Diego. Para cima dele, Diego. Vamos embora. Para cima dele. Isso. Puxa a bola para o meio. Tocou no Edu. De primeira. Para o Alex. Tenta tocar de primeira. Sobra do Edu. Aí, para o Luiz Fabiano. O Edu passou. Ele girou para o meio. É falta nele. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Falta para o Brasil. Vamos para 42 minutos. Segundo tempo. 0x0. O Brasil e Chile. Nesse instante, os grupos estão todos iguais. Tem um time na ponta com três pontos. Dois com um ponto. E um time com nada. Todos os grupos, nos dois jogos, teve um resultado de empate. E um resultado de vitória. No primeiro grupo, a Colômbia tem três pontos. Peru e Bolívia tem um. Peru e Bolívia tem um. Venezuela não tem nada. No outro, a Argentina tem três pontos. Uruguai e México tem um ponto. Equador não tem nada. Nesse momento, o Paraguai tem três pontos. Brasil e Chile tem um ponto. E Costa Rica não tem nada. Quem sabe a história muda agora. Alex, essa é a sua, hein? Capricha aí. 42. Vamos para 43. Essa é a bola do jogo. Alex para a cobrança. Ricardo partiu, bateu na barreira. Os brasileiros ficam pedindo o pênalti. Alex, Edu. Ótimo lance. Chegou o Gustavo. Tentou o cruzamento. Pediram o pênalti de novo. E quando um time se revolta assim com a arbitragem, dificilmente deixa de ter razão. Quando todo mundo parte para cima do juiz, Arnaldo, dificilmente deixa de ter razão. Porque é muita gente reclamando ao mesmo tempo, a mesma revolta ao mesmo tempo. E cartão amarelo ali para o Edu por reclamação. Vamos ver? Arnaldo César Coelho. Não houve pênalti não. Bateu no jogador. O jogador está com o braço junto ao corpo. Está de costa, está de lado. Bateu no ombro. Os jogadores foram lá reclamar. Pressionaram. Porque ele marcou hoje um pênalti a favor do Chile. Mas não houve pênalti. O Edu por ter reclamado levou o nono cartão amarelo do jogo. Não houve pênalti não. Arnaldo, eu posso concordar com você que não houve pênalti. Uma bola não bateu no ombro não. Bateu na mão dele. Essa é a câmera exclusiva da Globo. Mostra uma imagem diferente da primeira imagem. Bate na mão dele e a mão dele está descolada do corpo. No ombro, olha lá. Ali, na mão, ó. Depois a mão vem para o peito. Solta a câmera para mim. Aí, ó. Pegou na mão dele. Você tem razão. Pegou na mão. Pegar na mão não quer dizer que houve pênalti. Foi um lance involuntário. Não se justifica essa pressão toda dos jogadores brasileiros. Os brasileiros tomaram cinco cartões amarelo nesse jogo. Muito indisciplina. E dos cinco, quatro por reclamação. Vamos lá. O Vidya Royal que está reclamando ali, pedindo substituição. Mas o técnico já avisou que o Chile já mexeu nas três posições. Já fez as três substituições. É provável que o Chile fique com um jogador a menos nesse finzinho aí. Globo a gente se vê por aqui. Vivo! Pacotes de minutos ideais para toda a família. Você vê o Zagallo, Parreira, Boracir. Américo Faria, Zagallo, Parreira e Boracir. A cúpula da Comissão Técnica do Brasil. Muita experiência. A mesma do título do Tetra em 94. Estamos agora comemorando dez anos. Bom, não foi pênalti, então ele não deu pênalti. Quem sabe o gol sai agora. Vem bola para a área. De cabeça. Gol! É do Brasil! 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 Luiz! Fabiano é o nome dele! Aos 45 minutos do segundo tempo. Não foi pênalti? Não tinha que dar pênalti? Então que se aproveite o lance. Bola na área. O Brasil tinha tido duas oportunidades. Uma cabeça do Luizão, outra do Edu. Essa Luiz Fabiano foi lá. Meteu de cima para baixo. Meteu para o gol. 1 a 0 Brasil. Segura agora! Quase que tomou o empate. A bola foi pela linha de fundo. 1 para o Brasil. 0 para o Chile. O Apo foi lá conversar com o Júlio César. Pedindo para ele não fazer cera. Agora tem que ter tranquilidade. Tem que valorizar a posse de bola. Ou então cavar a falta. Não pode fazer isso, Ricardo Oliveira. Não pode querer driblar no meio de três. Aí chega por lá. Edu, tomou na boa. Isso. Lateral para o Brasil. Agora Brasil e Paraguai tem três pontos. Se o Brasil passar pela Costa Rica e tem tudo para passar no próximo domingo, vai deixar encrenca para Chile e Paraguai. Eles que se peguem. Brasil e Costa Rica jogam antes. Cadê a marcação? Cadê a marcação? Impedido o jogador chileno. E o Chile com um a menos mesmo nesse finzinho, Galvão. Não deu o impedimento o juiz. A bola foi para o Júlio César. Diego bate para frente de qualquer maneira. Quanto tempo de acréscimo, hein? Já temos 47. Ele deu três. Vai prometer o jogo até 48. Galvão, e o pênalti? Você está revendo o gol brasileiro. Por outro ângulo. Aí terminar o jogo. Briga pela bola o time brasileiro. Falta contra o Brasil. Ele prometeu o jogo até 48. Tem que segurar esse ataque do Chile. Cobrança é mais para trás. O Diego está certo. Malando. Fica ali. Perturba. Catimba. Vai inteiro para a área do time do Chile. Tem que tirar essa. Vamos ver quem sobe no time brasileiro. 47, vamos para 48. Ele prometeu o jogo até 48. 1x0 o Brasil. Gol de Luiz Fabiano. Quem é que sobe? Quem é que sobe? Quem é que sobe? Subiu por lá. O Luiz Fabiano de costas. Foi o Maicon quem tirou. Com categoria, Ricardo botou no chão. Tocou para o Luiz Fabiano. Protegeu. Acaba a falta agora do Luiz Fabiano. Foi para o chão. Vai terminar o jogo. Já temos 48. Pode acabar. Ele prometeu três minutos. Lá vem o Chile. Sobra de bola brasileira. Renato deu de bico. Jogou para o lado de qualquer maneira. Vai terminar o jogo. Ele prometeu até 48. Já passamos de 48. Está nas mãos do mexicano Marco Rodrigues. Rouba a bola o Brasil. Ergue o braço Marco Rodrigues. Vitória brasileira. 1x0 o Brasil. Luiz Fabiano o nome dele. É a história do artireiro, amigo. Jogo mal o primeiro tempo. Melhorou depois da alteração. E olha só. A comissão técnica viva. Porque eu vou repetir. Eles estão empolgados com essa coisa. Trabalhar com a garotada. O Parreira me dizia pessoalmente. Olha, eu quero trabalhar esses meninos para 2010, para 2006. Está satisfeito. Precisava de uma vitória do início. Vamos ver se se confirma a mesma coisa do Parreira. De que com o tempo o time vai melhorar. Foi melhorando. 1x0 o Brasil. Para o Naves. Eric. O time todo voltou ali ao meio campo agora. A gente ia fazer as entrevistas. Eles resolveram se abraçar ali no meio. Olha lá, saudando a torcida.